Começou a rir Fez um Kagebun Shinnojutsu E aí gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem galera Hoje eu vou trazer aqui mais um videozinho aqui pra vocês De Pokémon Let's Go Na última vez a gente capturou um Articuno Na nossa Pokémon GO Park A gente só conseguiu capturar aquele Articuno Que fique claro Porque eu transferi ele do meu Pokémon GO Pro meu Pokémon Let's Go Então a gente ainda não fez a quest do Articuno A gente ainda não sabe como que vai ser Pra capturar o Articuno Mas ele já tá até aqui Se bobear a gente consegue até Ele tá no nível 20 ainda Ele tá no nível bem baixo E se bobear a gente ainda consegue Até voar nele Vamos só fazer um testezinho aqui Colocar no lugar do Charizard aqui um pouquinho Deixa ele fora da Pokébola E ó Não, a gente não consegue voar em cima dele Pelo que parece né A gente pode falar com ele Ele interage com a gente Ele tá se sentindo Sentindo diversão Andando atrás da gente A gente não pode voar em cima dele Infelizmente Mas ele já tá aqui Enfim, guys Hoje a gente vai tentar Derrotar O Koga, né Koga, pra quem não sabe É o líder de Caraca, eu podia ter Simplesmente apertado pra cima Pra chegar aqui Mas tá, tudo bem Tudo bem Vamos colocar aqui Então o Charizard No lugar do 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 Articono, né Eu só botei o Articono Pra mostrar pra vocês E Outra coisa também É a gente mudar O Goldunk Pra frente, cara Vamos colocar ele na frente Pra gente poder enfrentar o Koga Sem problemas, né Eu ia fazer um episódio Botando o nome de vocês No Nos Pokémons Mas Eu não consigo Ver os comentários Enquanto eu tô jogando, cara Só se eu der um jeito Diferente Pra gente conseguir Colocar o nome De vocês Nos Pokémons Mas eu acho que No final do Do jogo Antes da gente Enfrentar a Liga Eu faço isso Coloco o nome de vocês Porque finalmente Vai ter um desafio, né Por enquanto Ainda não preciso De toda a força De vocês Aqui no Pokémon, né Mas enfim Vamos lá E aí Campeão A gente tem A Safari Zone Aqui em Fuxia Onde você pode Encontrar vários Pokémons diferentes E no No ginásio De Fuxia Nós apenas Damos As boas vindas Pra Treinadores Que encontraram Vários Pokémons Tudo que você precisa É você ter Capturado pelo menos 50 espécies De Pokémon A gente tem bem mais Ah não A gente tem 48 Então a gente Ainda não conseguiu Todos os Pokémons Né mano Beleza Uma coisa que a gente Pode fazer Pra agilizar Essa Esse processo É capturar Os Pokémons Que estão A gente tem que ser Espécies diferentes Né E a gente tem Algumas espécies Diferentes No nosso No nosso Go Park Né É só a gente Tentar entrar Aqui E Eu acho Né É só a gente Ir para o Enter a Go Park Vamos capturar Os Pokémons Que a gente ainda Não tem A gente só precisa De capturar Dois Se não me engano Que a gente Precisa de 50 Pokémons Então a gente Pode vir Pra cá E tentar capturar O Omanite A gente tem O Killbone Também Vamos pegar O Omanite Porque o Omanite É o fóssil Que a gente ainda Não vai conseguir Capturar Né Então bora lá O Omanite Está preparado Acho que ele Não vai se mexer Muito Né Vamos usar A nossa bag Aqui A Ratsberry Vamos jogar nele Beleza Jogamos uma Ratsberry Nele ali E vamos jogar Uma Great Ball Né A gente não precisa De Como é que a gente Nem tem Eu ia falar A gente não precisa De Ultra Ball Mas a gente não tem Ultra Ball Mexeu duas Quebrou Ih rapaz Desgraça De Pokémon Fóssil Nem joguei A Ratsberry Joguei só no seco Mesmo a Great Ball Duas Três Quebrou Acho que eu vou jogar Mais uma Ratsberry Cara Melhor do que Ficar Gastando à toa Né Então Beleza Vamos com a Great Ball Maravilha Excellent A gente tem bastante chance De ele ficar Dois Três Ficou Maravilha Conseguimos um Pokémon Novo Agora Uma Knight E agora a gente Precisa de capturar Um outro Pokémon Novo Que Presumo que vai ser O Kyubom Né Vamos tentar capturar O Kyubom Aqui embaixo Vamos lá Kyubom Vamos tentar capturar Ele Espero que seja Fácil Também Saiu correndo Ali pra trás E beleza Ele tá com 12 De CP Provavelmente A gente pode usar A Pokébola Normal Cara Vamos tentar jogar Pro lado Eu falei Pro lado Pro lado Caraca Pro outro lado Fera Que isso Eu tô jogando Pro um lado Tá indo pro outro Agora foi Ah não Cara Por que que tá jogando Pro esse lado Eu tô jogando Pro outro lado Velho Esse jogo Tá maluco Ó Beleza Parei aqui Tá A gente tem que jogar Mais pro lado Parei aqui Agora foi Agora foi Três e Maravilha Pegamos o Kyubom Acho que agora A gente fecha 50 espécies De Pokémon Né Realmente A gente pode Batalhar Contra O O Kuga Então vamos dar Vamos voltar ali Pro ginásio Vamos só sair daqui E Return to Front Desk Vamos A gente tem que salvar De toda forma Tem uma opção De salvar ali Mas ao mesmo tempo Tem a opção De sair Que salva Do mesmo jeito Então vamos continuar O nosso caminho Só a gente pegar Pela esquerda Aqui E agora A gente desce Aqui Sobe Aqui E o ginásio Tá aqui E maravilha Agora a gente pode Falar com o cara Pra ele deixar A gente passar Né Beleza A gente tem 50 Certinho E vamos agora Em frente Caraca É o próprio Kuga Você 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 está Assustado Pelo meu Pelo meu Meu disfarce Não é Eu uso esse estilo Para confundir Destruir você Na batalha Ih rapaz Beleza Então ele tá lá Ele me Ele me Surpreende Toda vez Que eu vejo isso Ele parece Exatamente Como eu Não é Agora vamos continuar A experiência De você Continuar Prosseguindo Então beleza A gente tem algumas Batalhas pra gente fazer A gente tem uma Visão aqui De vez em quando A gente pode Ignorar esse cara Vamos ignorar esse cara Quando vem a fumacinha A gente consegue Ver o caminho Vamos batalhar Contra esse Meio inevitável E bora lá Vamos batalhar Contra Esse cara Que falou Que força Não é sempre A solução As vezes A estratégia É o que resolve E ele vai mandar Um Muk Beleza A gente já trocou O nosso A gente já tá Com o Nidorino No time de novo Só pra gente Só pra eu Ter certeza Não O Snorlax Ainda tá aqui Depois eu tenho Que trocar Então vamos levar O Muk Com o Saibin Na cara dele Se ele falou De estratégia Provavelmente Ih rapaz Um Blast Ih mano Um Blast Arranca bem Um golpe fada Muito forte Ele diminuiu O nosso SP ataque O que é Ruim pra gente Ele vai usar Protect Ele foi mais rápido Que a gente Inclusive Esse aqui é um Muk Então é um Pokémon Pokémon bem interessante Bom Se a gente der um crítico A gente pode levar ele Não demos um crítico Foi super efetivo Ele vai usar mais um Nooblash Vai reduzir ainda mais O nosso O nosso ataque Eu tinha que tá com o Nidorino Porque o Nidorino tem Tem Dig também né Então ele é um Um Pokémon Que vai ajudar Nesse ginásio também Vamos ver qual vai ser O próximo Pokémon dele Ele tem um Beedrill Ok Beedrill Então a gente pode mandar O Charizard mesmo Vamos mudar aí pro Charizard Vamos ver se o Charizard Pode resolver essa treta Pra gente Num Flamethrower Então bora lá Fight Flamethrower Vamos cuspir fogo nele Super efetivo Caiu Beleza Conseguimos derrotar ele Em um ataque O Charizard conseguiu Uma experiênciazinha Bem legal E maravilha Bom Vamos trocar então Pra gente colocar o Nidorino No nosso time Vamos colocar Aqui Nidorino Adicionar para a nossa party E Nidorino Maravilha Beleza Nidorino já tá preparadão Vamos passando por aqui Se não me engano Aqui a gente vai batalhar Contra esse cara Eu já fui um mágico Mas Eu comecei a sonhar Com ser um ninja Então eu me juntei A esse ginásio Ok Ok Vamos batalhar Contra ele então Ele é o Malabarista Ih rapaz Aí a gente É se bem que o Haunter Tem poison né Então A gente pode Acertar um Saibin nele Vamos lá Saibin Vai dar um super efetivo Ele caiu de uma vez Maravilha Derrotamos o Haunter Conseguimos Uma experiênciazinha top E a gente pode Batalhar contra você Agora Tamo chegando Tamo chegando O Koga que se segura Aí mano A gente vai Batalhar contra o Harry Agora Ele vai ter um Haunter Esse é o mesmo Procedimento A gente vai aplicar Um Saibin Na cara dele Bora lá Fight Saibin Vamos ver se a gente Vai arrancar um tanto bom Beleza Derrotamos já o Haunter Vamos ver qual O outro Pokémon Ele vai ter Será que ele vai ter Outro Haunter Eu acho que ele vai ter Um outro Haunter Conseguimos mais Uma experiênciazinha Ele vai ter Um outro Haunter Então a gente Continua de Saibin Fight Saibin E ele vai usar Sucker Punch Bateu com um ataque Dark na gente Usamos um Saibin Nele E foi o suficiente Pra gente derrotá-lo Cara Será que o Koga Vai ter um Gengar Ou ele vai ficar Com Weezing E Arbok E enfim Ele vai ter Um outro Haunter Ali O cara tem Três Haunters Uma hora Ele pode ter Três Gengars Então Tá com um time Interessante Ele vai usar Protect Pra se defender A gente atacou O Saibin No Protect Dele Vamos ver se a gente Acerta um outro Saibin nele Super efetivo E levamos O Haunter dele A gente ganhou Uma experiênciazinha E agora A gente pode Continuar o nosso caminho Pra cá né Ih rapaz Será que a gente Tá perdido Ah não Agora a gente Consegue ver Tem uma outra Batalha com ela Ali Antes da gente Continuar Vamos dar uma curadinha No nosso Golduck Cara Vamos dar uns Potions Pra ele aqui A gente dá mais uma Potion Pra ele E a última Pronto Tá ótimo Tá ótimo Pra gente Não gastar Também Todo o PP Do Golduck Vamos usar Um pouquinho Nidorino Vamos mover Ele pra cá Maravilha E vamos usar Uns Jigs Nesse cara aqui E lá vamos nós Para a próxima Batalha Contra os Pokémons Poison Ele é um Tamer Edgar Vai usar Arbok Dele Arbok Tem esse desenho Interessante No peito Dela Que parece Um Olhos E entramos Na terra Arbok Tentou usar Glare Errou Vai tomar um Dig Ali Derrotamos O golpezinho Do Naruto Do Naruto Que o Naruto Faz No Neji O Naruto Usa um Dig Para derrotar O Neji Conseguimos Experiência O suficiente Para o nosso Jouten Opa Ele vai ter Outro Arbok A gente A gente pode usar Um outro Dig Quantos De PP A gente tem De Dig Deixa eu dar Uma olhada Aqui Dez Ok A gente vai Entrar na terra Novamente E agora A gente vai subir Debaixo Do queixo Da Arbok Maravilha A gente pode usar Mais um Dig Conseguimos Uma experiência Maneira Charizard Foi para o nível 56 E Arbok Terceiro Arbok Desse rapaz Vamos usar um Dig Na cara dele Também Midorino Foi para debaixo Da terra Mais uma vez Errou o Glare Ali E vai Dig Pau Derrotamos Arbok E caiu No chão Morta Arbok Maravilha E agora A gente pode Enfrentar A cara O Koga Então vamos lá Koga O que você tem Para dizer para mim Mano Sumiu Começou a rir Fez um Kagebun Shinnojutsu Uma mera criança Como você Ousa me desafiar É uma ideia Que me faz Até arrepiar Bem Eu devo te mostrar O que é o verdadeiro Terror de ser um Mestre Ninja Oponentes Oponentes Não podem Encostar A mão Em mim Como o veneno Traz para eles Uma 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 Contínua Dor Pesadelo Desespere Desespere-se Como é que é O desespero Que você sente É como se fosse Um horror De um Pokémon Do tipo Poison Então bora lá Vamos ver Se vai ser um horror Desse mesmo Ou se ele está Só falando da boca Para fora Ele vai mandar um Wheezing Wheezing é um Pokémon Bem tanque Vai ser um pouquinho Chato da gente Eu acho Assim Como nesse Pokémon Não tem habilidades Ele deve ter Levitate Então vamos tentar Usar um Dig Que ele usa Protect Será que ele vai se proteger Do Dig? A proteção dele Vale por mais de uma rodada Será? Acho que não Acertamos ele Então com o ataque Ele vai usar Explosion Vai explodir Esse maldito Vai bater quanto Na gente? Nossa Bateu bastante Bateu bem Espero que ele não tenha Mais Wheezing E a gente consegue Uma experiênciazinha Ele vai usar um Venomoth A gente pode Usar um outro Pokémon Aqui Para Venomoth Vamos usar o Charizard Vai Charizard Boa Ele vai usar um Venomoth A gente tem que atacar ele Primeiro Cara Vamos tentar usar um Flamethrower Botar fogo Nesse inseto dele E maravilha One Hit KO Botamos fogo Nesse Venomoth dele Vamos ver qual que é o próximo Pokémon dele Ele vai mandar um Muk Rapaz Muk É uma Injuância Vamos lá Golduck Vamos lá Vamos continuar De Saibin Ou não Ele vai usar SP Attack Talvez a defesa dele Seja mais para SP Attack Eu não sei Podia dar uma olhada Podia Mas aí eu teria Não consigo ver Com Alt Tab Aqui na minha tela Vamos tentar de Dig mesmo Vamos entrar na terra Ele usou o Sludge Bomb Ele usou o Sludge Bomb Não afeta a gente Ele usou o Protect Ih agora ele foi sagaz Tancou ali o Dig Vamos usar mais um Dig A gente tem 5 Digs ainda Entramos debaixo da terra Ele vai usar o Sludge Bomb Errou o Sludge Bomb Será que ele vai usar o Protect de novo? Ele usou o Protect Ih rapaz Ele tá manjado né Aí ele tá manjando dos Ataques Acho que vou ter que mudar Vamos lá Mais um Dig A gente tem 4 Digs ainda Ele usou o Sludge Bomb Será que ele vai usar o Protect de novo? Ele usou o Protect Chato hein Cê é chato hein mano Bom Vamos usar outro Ataque então cara Vamos usar um Horn Attack nele Horn Attack Ele vai usar o Sludge Bomb Será que arranca muito da gente Mesmo com a gente já sendo Poison? Acho que não tanto né A gente pode tentar continuar um pouco com O Nidorino Acertar um Horn Attack No Protect dele ali Vamos usar a habilidade do Eevee O Eevee vai dar o apoio dele Ele vai aumentar o nosso Ataque A nossa Defesa O nosso SP Ataque E tudo Aumentou tudo E o Nidorino inclusive desviou É isso aí Bom se o Nidorino tá com um Boost de Ataque Vamos tentar o Horn Attack mais uma vez Caraca esse Protect velho Ele tá usando e abusando desse Protect O PP dele não acaba não Vamos lá Horn Attack Acertamos ele Ele vai usar o Sludge Bomb Conseguimos Tancar mais Mais um Horn Attack Ele usa o Protect de novo Que vez é essa Que ele usou o Protect velho É a 18ª vez Que ele usou o Protect Mas eu acho que Deve ser a 5ª Eu não sei se ele vai ter mais o Protect Mas ele não vai nem sobreviver agora né Vamos ver o que ele vai ter agora Provavelmente ele vai ter Será que vai ter um Gengar? Um Golbat? Ok Eu não sei se o Golbat vai ter Levitate Que é uma habilidade Né Que só aparece depois Mas ele usou o Protect A gente vai usar o Dig Ele não vai poder usar o Protect mais uma vez né E ele vai fazer o que agora? Tem que usar alguma coisa Não afeta o Golbat É então ele tem habilidade né Entre aspas Ok Ok eu vou Eu vou Eu vou mudar de Pokémon Pro Golduck Vamos lá Lidorino Volta um pouquinho Dá aquela sua descansada A gente pode usar o Jouten também Mas o Jouten está 10 níveis abaixo do Golbat né Então a gente tem que tomar um cuidado com ele Acertar um Saibin nele Vai dar um super efetivo Nossa quase que foi o One Hit KO Ele vai usar Fly novamente A gente pode usar o que? Scout Não sei se ele vai atacar primeiro É ele atacou Depois Vamos finalizar ele com o Surf então Surf Uma onda gigante vai bater no Golbat Ele vai cair fedendo né Maravilha Maravilha Derrotamos o Golbat E com isso conseguimos A nossa insígnia A nossa quinta insígnia né Você provou o que merece Conseguimos derrotar ele aí Aqui Tome a sua insígnia Da alma Maravilha Vamos lá Aquele High Five Maravilha Conseguimos a insígnia da alma Agora que você tem a insígnia da alma Seus pokémons Até o nível 60 Vão 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 te obedecer Quando você receber eles Acima de nível 60 Por trade né A gente conseguiu Toxic do Koga É um move que dá Que dá um poison Cabuloso né Enfim beleza Conseguimos derrotar O Koga Vamos ver o que o Eevee tá falando Ele ainda tá Ele ainda tá Tremendo incontrolavelmente Mano Por que você tá tremendo mano Você tá nervoso mano Você tá nervoso Você tá nervoso Maravilha Beleza Tá felizinho Isso que importa Tremendo incontrolavelmente Tremendo incontrolavelmente